Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Vendi a rosa por R$ 4,00. Beleza, grande. Dinheiro para abastecer a gasosa. O problema é que também não adianta só ficar... Roubando. Roubando. Acho que eu sei que... Eu tive a ideia perfeita, mano. Tem polícia passando aqui. Passou com a selene desligada, mano. Cuidado. Mano, essa moto aqui bebeu mais que o normal, pô. Deu 300 e pouquinho o tanque. Faz noção. Você vai subindo, minha garofa. Eu vou te deixar na beira do mar. Você vai nadar até em Detroit e vai fazer dinheiro pra nós. Carpaço. Tenta trazer uns 40 mil lá. Tentando um carro passando devagarzinho. Olhei pra trás. Médico tá pagando bem. Irmão, sou alérgico a trabalho. E parece que você é alérgico a dinheiro também. Dinheiro, trabalho, tudo não tá na mesma página. Peraí, se a polícia vier, essa é minha vida. Que a dona montou aqui. Ai, droga. Mano, que capacete feio, hein, dona? Onde a gente tava aquela hora? Eu vou ir pra rua de trás. Fiquei nessa rua que nós vai na de trás. É, eu pensei que... Eu pensei que o meu capacete... Onde que você roubou? Já chamou a polícia? Não, não. Só alertou. Ó, minha moto. Leve aí, minha moto. Dá pra ser? Ah, amanhã. Ah, ela estourou. Mas vem junto aqui, Roberto. Mano, como que eu posso explicar pra vocês? Eu sou alérgico a trabalho ao ponto de tipo assim, mano... Quando o assunto é trabalho, eu já desanimo. Quando o assunto é tipo ganhar dinheiro, eu quero. Mas quando eu vejo que tem que trabalhar, eu desanimo de novo. Bora. Porque os meninos já tá tudo aqui, nossa. Cola pra mansão das praias ali. Então, Masha. Agora dá pra buscar o... Masha? Pode ir. Pode ir. Essas aqui, Roberto? A esquerda? Não, pra direita. Reto lá. Nossa, mano. Olha a nave, velho. Nossa, mano. Olha a nave, velho. Deu bom. Mano, eu tô... Você tá? Eu tô sem... Sem... Nada de arma nem negócio na mão, hein. Eu também, pô. Eu tô guardando. Essa caçada aqui dá pra... Pra roubar? Dá. É que parar ali, eu fico com medo dela cair no buraco. Que eu ir? Não, eu vou deixar a moto aqui mais perto, você acha que é arriscado? Não, eu acho que atrás é melhor. Porque no momento ela pensa, né? Porque no momento ela pensa, né? Porque no momento ela é perdida. Não dá. É melhor. Tá roubando aí no moro? Tô... 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 Toma um chá, mano. Mano, se esse negócio do chá realmente estiver funcionando, velho. Entrei. 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 Se ele não sair, ele vai te arrasta. Mano, eu tô roubando ainda. Mano, eu tô saindo. Tá vendo, a polícia tá vendo. Então fica dando covo. Sai você, sai você. As motos vão embora. As motos vão embora. Fudeu. Consegue dar fuga? Tenta dar fuga. Aqui tá suave ainda, mano. Nem chamei a polícia. Comigo? Comigo? Se chamar a polícia aí, você tá fudido. Por quê? Por que a polícia rodando em volta? Mano, sa... Segura o roubo, segura o roubo. Desligaram a sirene, desligaram. Se liga, mano. A minha moto também me meteu o pé? Vou arrumar as duas. Como assim, velho? Acho que eles vazaram. Tem que sair e correr pra praia. Não, a porta da minha já é virada pra praia. Não, eu fiz a mesma coisa. A minha também. Aí eu só saí correndo pra praia e deitei na areia. Depois de tomar sol. Errou, foi moleque. Primeiro que eu errei também. Polícia chamou aqui. Tá pra correr. O PM tá aqui perto, viu? Tá aqui perto, o PM. Tô escutando sirene. Também, também. Bom prazer. Pra você não correr, não vai dar tempo de você... Você correr. Saindo fora. Esquipim, eu tô te vendo, ó. Tô aqui no esquipim, que é a traça. Você foi pra direita, eu tô tudo pra esquerda. Mano, não tem PM aqui não, véi. Não tem não, pô. Carro, eu tenho uma lockpick. Então vem vindo pra frente aqui. Vamos sair daí. Eu tô na beira da praia, tá? Eu tô indo em direção pia, na beira da praia. Eu também, só vem. Mano, não tem nada aqui em volta. Não tem nada. Não, polícia não. Polícia chegando, polícia chegando, polícia chegando. Eu tô na beira da praia. O Gustavo falou na rádio, né? Que cara azarado, mano. Eu sou azarado. Eu te chamei na rádio pra ir te buscar que nós tínhamos achado outra moto. Aí você não respondeu. Eu e o Levi entramos na casa, perdeu as duas motos. Puta, mano. É que eu tava com o rádio mutado, eu nem vi, mano. Eu tô atrás de você, Levi, ó. No estacionamento tem uma moto aqui, mano. Mas não tem como roubar essa BMW aqui, véi. Você tem algum... Você tem dinheiro pra ir prestar um peste cabra ou não? Não, todo mundo. Tem uma BMW, tem lockpick aqui. Tem uma Akuma aqui. Você prefere a BMW ou a Akuma? Eu? Akuma é moto. Akuma, mano. Akuma é melhor? Cadê tu, mano? Roberto? 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 Tá passando o lockpick, provavelmente. Tá passando o lockpick, eu acho que é. Deu ruim. Mano, você conseguiu errar a lockpick, véi. Não, não te trancou, não te trancou, não te trancou. Mano, alguém tá perto da praia aqui com o lockpick? Eu tô indo aí, calma aí. Mano, vem aqui embaixo do pier, literalmente embaixo. Tão vendo aí. Tem uma Akuma ali com uma moto. Akuma é muito boa. A fada é que é moto. Vou pegar uma Akuma. Salve, cria. Boa, morreu. Menos um. Morreu, quer pegar a moto? Aqui nós ganhamos uma moto. Ah, não. Tá, velho. Não tem uma lockpick, não? Procurando. Foi mal, galera. Foi mal. Foi mal aí. Olha, meus irmãos. Mano, eu não tenho nada, véi. Ai, você tá igual eu, então, mano. O TPM em cima do pier, literalmente. Tipo, eu tenho muito mais do TPM. Mas a gente não tem mais nada, a gente tá devendo nada não. Só desce aqui. Descendo aí. Foco, rajada! Fala aí, cabada de cu. Mano, só força. Salvaram. Mano, sua moto foi de buraco. Salvaram é foda. Ah, depois eu vou dar um jeito. Tem como eu enviar só uma? Só uma, só uma. Só uma. Tem. Controla tudo que você consegue. Controla bem, Samão. Devolve aí, devolve aí que eu mandei as duas sem querer. Deixa eu roubar. Já era. Vou não, vou não. Vou usar só uma. Se errar, a PM tá aqui em cima, viu? Mano, tem. Se errar. Deixa o homem se concentrar. Eita. Tomara que você não erra, porque se você errar... Dispara com a polícia. Dispara. Aí, foi eles que passaram aqui, viu? Aham. Aqui. Deixa eu deixar a destrancada aqui. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Foi? Pega aqui. Boa. Valeu. Valeu. Só a força. Vem embora. Valeu, mano. Que isso? Carro bom pra caramba, véi. É isso, tô aplicando um golpe ainda tipo web, hein? Cara, vai passar sua cabeça. Quero me achar. Mas e se nós aplicar um golpe? Você gosta de aplicar golpe? Mano, eu acho que a cidade tá tanto malandro querendo fazer os outros de otário que... Eu acho que não vai ser o meta, não, véi. Não, não. Ah, a gente nem precisa aplicar o golpe. Nós só lá com uma pessoa pra aplicar pra nós. Que seria o seguinte. Solta uma fajuta na mão de alguém. Fala que vai vender por 10k. Pega um pés de casa do cara. Aponta a arma perto pra ele ralar. Está roubando nos balas. Caralho, é pior que eu escutando assim. Parece que é um plano muito bom, né? Então, coloca o cara pra ralar. Mano, não vou prender a arma aqui, não. Só rala aí. Pô, você vai fazer o quê? Você deu 10k pra um cara que tá armado. Faz água pra mim. É, você tem um ponto dentro. E a dita é... Vamos nas mansões daqui, ó. Qual? Essas daqui, ó. Será que já deu tempo? Acho que já, hein? Já, já, já. Morremos, né? Não? O carro até morreu, só. O carro até morreu, velho. O carro automático morreu. Automático aonde? Olha o tamanho dessa marcha aqui. Ixi. O que é isso, cara? O carro não acha que tá aqui. O louco. Não tô ganhando marcha nenhuma. Que papito, mano? O que passa? O que passa? Quer ser papito doce? O carro pega 200 por hora fácil, velho. Parece que tá bonitinho com você. Coloca ele ao contrário De ré Deixa que eu coloco Coloca ele que eu vou roubar O que? Entrei na casa aqui Fica ligeiro aí Boa, boa Galera, isso é carro de americano Não tem porta-mala não, véi Mano, assim que apitar a primeira Eu já vou sair Mano, pior que eu tô meio chá E deu certo, viu, véi Vai lá, toma outra então Eu não, tô fora Tem luz na cidade E só me lembra o carnaval Fala aí, Henrico Maconhas Visão, Lanico, suave O bagulho é o seguinte Já tá com o papel aí? Ué, mano, a gente já faz acontecer, né? Eu já tô com a minha mercadoria em mãos Quero saber se você já tá com o papel Pra tá pagando por ela Mano, então Eu já tô com o negócio da Fajuta, né? 6.500 Positivo Agora você tá com as balas também? Positivo Quanto você vai querendo essas balas aí? Aí eu preciso, né? Já vai ser outra Vai ser outra negociação Vamos primeiro fechar só das duas pistolas Tá Aí a gente se encontra Troca um papo Você paga Vou te mandar localização aqui então Pode ser? Maravilha É nóis, então Só agradece, valeu Moleque, consegui uma Fajuta Por 6.500 agora, mano Foi isso tudo A gente só não tem o 6.500 Claro que tem Babi? Babi? Galera da rádio? Oi, gente Alguém tem 6.500 Pra me prestar aí coisa rápida? Eu tenho Joga no meu Pix aí, então O que é? Como que eu sei meu Pix? Sua mochila Qual que é? 119 Você chegou aí? É, acho que não Não sei, você tá dentro de um banco? Você não tá acreditando no TikTok não, né? Ah, mano, o TikTok Você é o cara mais mentiroso que eu conheço Não sei nem como é que eu acredito no você ainda, velho Ficou assim, ó Porque eu acabei de mandar Mandou sim Ué? Aí, eu mandei pro tal de Davi, não é você não? Deixa eu vou por esse aqui, cara Não dá nem pra ver o nome Deu bom, deu bom Vai lá, vai lá Gustavo é o Zé do Barco Mano, ele mentirá Ele mandou o nome? Não, mandou não Porque não dá pra ver o nome De quem transfere Tá vendo? Como que pega na mentira Não, não dá nem pra ver o celular Não dá nem pra transferir pelo celular Como que esse cara tá transferindo tão rápido? Me escutem Hoje eu vou pra aquela Detroit E eu não volto com menos de 50 mil Ah, que... Porra Acordar amanhã é porque eu Vou acordar depois da manhã com muito dinheiro Eu quero acordar depois da manhã mais duro que hoje Não, não Impossível Tá doido? Eu vou ficar o dia todo lá farmando Se eu não acordar amanhã que eu estou descansando Porque depois da manhã nós tá rico Com pataco Ela me olha e vê um banco É, ele me olha e vê um banco Eu vejo mais que isso, viu Babi? Eu vejo mais que isso Tô vendo, nem falou ele com o direito Sou tímido Eu sou tímido Qual que é o passaporte? 119 119 Tô roubando aqui pra construir nosso futuro juntos É, 347 o dele, viu? Cala a boca custada Se eu estiver na minha feira eu te derrubo É, mas me esqueci, perdão 119 Eu só não mato você por respeito Olha lá, hein E olha, daqui a pouco, viu? Desce pra cá, tá? Lá naquelas casas da praia? Até agora é só um lockpick veio de bom aqui, véi Não, sai daí que o cara acabou de me falar Que é o lugar que ele pegou três fajutas Uma atrás da outra Nem foda, Dan É depois eu que sou mentiroso, né? Chamou a polícia aqui, chamou a polícia Já tenta comprar essa arma na mão dele aí, ô Roberto? Ah, ele já foi Não pensei nisso É que a gente tá com pouca grana também Eu vou vender uma arma, mano Eu vou comprar essa porra Bom, eu sei roubar a casa Eu não preciso disso, né? Quem roubar tá ouço Eu vou lá comprar essa arma Eu mandei aí, 119 7 mil Muito obrigado Tá escutando alguma coisa aí já? Ah, mas se escutar, fodeu Que é só reto aqui Polícia acionada de novo Bora Pega o que você tá pegando Mano, o último aqui Veio nada, véi Nossa, meu Deus do céu Vi o pior aconteceu O cara falou que onde que tá pegando essa arma É nos trailers do motoqueiro Na caixa d'água, sabe? Pode crer Pegou uma lock ali? Mano, tem que mandar lock pro cara Nós vamos pra onde? Pra falar com ele Quer encontrar ele nesse posto aqui? Que dá pra sacar Ai, não tem como sacar dinheiro aqui nesse posto Quer voltar? Tem um fleca Paleto, vamos paleto Lá em cima Quer descer? Deixa eu ver se tem um banco no meio da cidade Fala pra ele ir no fleca de Sandy Oito Banco oito O cara da lavagem tá aí, ó Aqui é uma lavagem de dinheiro Cadê? Ele tá aí? Não, da lavagem de dinheiro Mas de vender item nada? Não, não Esse é o que vende... Lava dinheiro Ele ali, ó Tá vendo? Caralho, mano Você vende o item lá e vem aqui e lava Salve, cria O mano aqui passou a carro Falou que lá no tele do motoqueiro Tá rolando... Deixa eu te falar Você não viu o bombado Cueco Só que o lugar tem fajuta, né? Cara, vi ele lá no via, você nega? Não vi não Lá na praia ali Perto da... No farol? Baile do muro? Mano, alguém consegue ver aí se o bombado tá no baile do muro, véi? Parece que vira ele lá agora O cara falou quatro localizações e foi mal Sim Alguém tá perto da praia ali A�� a cor Qualquer um barulhento? Neste barulhento Tá com medo É mano, você né? Arrobaram o lento da porra. Mandou a lá, foi o cara? Ainda não, só foi o coelhote que era. Tá. Pô, mas falta aquele estadio, né? Sim, vou viver sem medo. Ah, menino. Vai ser muito triste o cara subir aqui pra fazer bagulho de caminhão e o caminhão tapotar. Mano, lugar longe que nós mandamos ele vir, velho. Olha aqui eles aí, já? Ah, não. Vai, deixa eu sacar ali. Ele tá vindo. Vou voltar. O meu papel é ainda. Pra ele saber. Pia na frente do Fleca? Onde que é? Ih, lá ele. Qual Fleca? Não sei. Pia na frente do Fleca? Acho que eu tô ligado qual que é. Vai lá. É onde que a gente tava esse par. Era aquele lá do clipe do One Direction, tá ligado? Qual que eu tô falando? Tá ligado com o que eu tô falando? Mano, quem canta essa? Ah, essa aí você já fez três dias atrás. Vai repetir? Ai mesmo, né? É. Tá. Me cria com a luz. Tá ligado. Mas você tá ligando com a luz pragar? Só que tá ligado com a luz pra que não saí. Tá ligado com a luz pra gente. É, tá ligado com a luz pra lá. Eu tô ligado com a luz pra lá. Vou botar lá pra lá. lembra muito ele ama e tem muita coisa nem tinha esse comentário que lhe para né o reto esquerda ele não sei onde que é só tipo que se eu ainda não mas nunca consigo fazer o agudo que esse cara fez mano ele é pica né falei não conheço não conhece o grande rexen meu amigo de apresentar o andar de rexen são cinco caras que começaram no ex-factor tudo tava dando errado no dia até que os cinco foram recusados pelas vozes aí todo mundo falou que não é possível como assim velho os cinco cantavam também não foda-se os cinco tá recusado aí eles caralho e agora mano que vamos fazer e aí foi quando teve a brilhante ideia de fazer cinco caras numa banda chamada banda rexen e aí quando eles começaram a se reunir fazer músicas muito fodas foram quando eles começaram a fazer sucesso nas rádios fazer sucesso nas redes sociais e aí do nada começou os grandes de pã para 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 e aí e aí e aí e aí Obrigado.